Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu queria compartilhar aqui com vocês que a gente conseguiu terminar o L2PES aqui no INAGE 2 ADEM, né, que é a quarta temporada, né. Esse daqui é um vídeo, tá galera, que eu gravei, eu terminando aqui o L2PES, tá vendo, ó, a vigésima página que a gente ganha 300, galera, 300 Head Arcs. E eu vou mostrar pra vocês quanto é que a gente vai ganhar de XP no level 86, estourando essas 300 lâmpadas vermelhas, beleza? Galera, antes de começar, se puder deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. Ó, vamos lá então. Eu tô aqui, galera, com 80.5%, tá, no 86. E a gente vai estourar então, né, aqui, esse é um vídeo, tá, eu tô mostrando pra vocês o vídeo que eu gravei, né, quando eu estourei. Ó, estourei aqui, ó, ó, a gente tá estourando 250, já estamos com 83%, vou pular um pouquinho. Olha lá, 160, 87%, falta 100, 90%, ó, 90, últimas, últimas 10 aqui, ó, 95,8. A gente ganhou em torno de 15%, galera, só pra vocês terem uma noção, então. Eu ganhei em torno de 30% no 85, quando eu estourei 300. E no 86, ganhamos 15%, então imagina no 87, né, cara, quando a gente pegar o 87. Falta um pouquinho pra gente pegar o 87, tá, eu vou agora pro jogo aqui, ó. A gente tá quase pegando 87, tamo com 97.9, deixa eu estourar as lâmpadas aqui, acho que vai pra 98. Ó, 98%, faltam 2%, acho que amanhã. É, amanhã, amanhã já vamos pegar aqui 87 com a Song, tá. Esse evento, cara, ajuda demais aqui, hein. Opa, eu tenho recebido alguns directs do Instagram de pessoas querendo me jogar aqui o L2A, perguntando como é que é e tal. Então eu vou dar um breve resumo aqui de como tá, né, hoje em dia aqui, pra mim, né, na minha visão de free to play, o L2A. Eu comecei desde o início, né, quando o server saiu, e upo essa Song tranquilamente solo, tá. Eu joguei muito pouco em grupo, praticamente fiz uma coisinha ou outra em grupo, mas a maior parte do tempo eu fiquei upando com ela solo, tá. Quase sempre 24 horas aí farmando, né, e eu não comprei nada com ela, tá. Eu não usei passe, não usei caixinha, nada. Tudo que eu consegui foi no jogo mesmo, né, comprando aquelas caixinhas de Lcoins, né, de players, então eu tinha, eu tinha não, eu tenho sete farmers, sete, acho que são sete, seis, não sei. Silphys, que são aquelas herteias com aquelas pistolinhas. E eu deixo farmando, fazendo adena, faz em torno de 1kk e meio por char por dia, né, se faz a conta aí, por mês dá uma graninha. Só que no momento eu não tô utilizando mais, tá, eu tô só com a Song, fiz, tô com 1kk aqui só pra manter o soulshot, né. Se eventualmente eu precisar de adena, eu volto a logar os farmers e faço uma adeninha. Mas por enquanto eu tô de boa só participando dos eventos mesmo, né, e esperando, cara, com muita ansiedade pra comprar o meu set Freezy, né. Eu tô com 16.170 de Ancente Adena. Pra quem não sabe, você pode comprar aqui na lojinha, né, na Helicoinshop, o set Freezy, né, o set Thunder, o set Flame, né, que se o Flame é o de Mago, o Thunder é o de Light, e o Freezy é o de Tank, né, Song, é Heavy, Heavy Light Roll. E eu não comprei ainda o peito, porque eu quero usar já o peito e calça junto, né, porque como eu tô usando Nightmare, né, eu tô usando Nightmare Heavy, Nightmare Light, eu tô com os dois aqui, né, como eu tô usando Nightmare, aí eu vou ficar sem calça aqui, eu não tenho calça pra colocar, né, eu não quero usar aquelas misturebas que a galera coloca, assim, tipo um peito verde ou peito marido, não, não quero. Então eu vou esperar aqui, falta pouco, deixa eu ver, eu não sei quantos dias vai dar isso, mas falta pouco, e aí eu faço um vídeo aqui pra vocês verem a gente comprando aqui a Ancet Adena, aqui o Top A, né, o jogo chamava de Special Grade A, não sei como é que chama hoje em dia, mas é o topzinho aqui, ó, do jogo Grade A, né. Então, Freezy Brush Plate e Freezy Gators, que é o que eu quero comprar. Aí depois, cara, depois tem que juntar 15 mil pra gente comprar o Mana Helmet, depois mais 15 mil pra comprar o Stun Gauntlets, e depois mais 15 mil pra comprar o Evasion Boots. Isso aqui, tudo de maneira free to play, vai demorar? Vai. Alguns meses. Aí a gente chega lá, cara, eu não tenho pressa, eu jogo de boa, que eu falei pra vocês, né, então, tenho jogado assim, né, e vamos que vamos, né, devagarzinho a gente chega lá. Beleza, galera, então, tá dado o recado, um videozinho pequeno aí pra vocês, lá da gente estourando as 300 lâmpadas ali, e galera, não mais é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se puderem deixar um gostei, eu agradeço, ajuda muito, tá bom? Inscreve no canal se vocês não forem inscritos, se vocês já forem inscritos, não esquece de clicar no sininho, tá? pra deixar ele barulhento, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Curtam minha fanpage no Facebook, Instagram, é tudo Rafa Pebraga. A gente tá com uma parceria com o NoPing, um programa que ajuda de milag nos jogos online, você ganha 7 dias gratuitos, vocês clicarem no link que tá na descrição do vídeo, vocês me ajudam também, beleza? Galera, não mais é isso, vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau. Boa noite! E aí